E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o primeiro episódio da nossa série Reformando Cidades. Essa daqui é Kansas City, do canal da Aliança Nerd. O link do canal dele tá aí na descrição. E vamos ver o que eu consigo fazer pra melhorar essa cidade. Bom, pra começar já vai ser um desafio pra mim não fazer as coisas simétricas, né? Mas eu tava dando uma olhada e tem alguns erros, tem algumas questões aqui que podem melhorar muito. A primeira é que tem mortos pra caramba e o trânsito não deve estar ajudando. E nós estamos com um orçamento negativo aqui, né? Olha, a primeira coisa que eu notei é que a usina hidrelétrica desse jeito não gera energia. A usina hidrelétrica tem que estar no desnível, ela tem que estar com um morro bem alto pra ela conseguir fazer uma barragem bem alta pra poder gerar energia. Então aqui, do jeito que ela tá, ela só dificulta a minha cidade, não acrescenta nada à cidade, tirando um visual. E dá uns 3.200 por semana e a gente tem duas... Eu nem sabia que dava pra fazer isso, construir metade e metade. Bom saber, dá pra fazer umas coisas interessantes em outros mapas. Mas aqui eu vou... Bom... Como o Aliança Nerd colocou ela aqui e provavelmente... Bom, eu não sei se for por uma questão visual, mas pode ter sido porque eu pessoalmente construo as coisas porque eu acho bonito. Então eu só vou desativar elas e elas não vão ter a manutenção. Então como... Pra não ter que sair destruindo a cidade, eu só vou desativar elas pra ver se eu consigo ter algum lucro aqui já. Opa, beleza. Já revertemos aqui um bom começo, já vou ter algum dinheiro aqui, eu não vou falir. Bom, a questão de água e esgoto também, tá super dimensionada pra população que eu tenho, né? Tá tendo muita água, muito esgoto, então eu vou mexer agora nos orçamentos. Tudo em 9%. Eu não sei se isso muda quando eu pego o save dele e passo pro meu computador. Mas vamos diminuir a água aqui pra um 64, 67, vamos ver o que que rola. Eu podia ir desligando aqui também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo em 100% porque eu acho mais fácil ligar e desligar estruturas do que ficar mexendo em porcentagem. Então vamos deixar tudo. E vamos desligar isso daqui. Pera, agora eu já liguei tudo, já dei o orçamento, era pra os dois estarem funcionando. Preciso que já tava desligado. Não, tá ligado. Hum. Voltei o orçamento? Voltei, né? Olha só. Subiu de baixo ali pra 100% pra ver se ele liga o outro. Então, esse daqui resolveu parar de funcionar, mas só que tá no verdinho ali e vai ficar assim. Bombas de água... Bom, talvez esse daqui... Ah não, agora voltou o orçamento certo. Esgoto e água, perfeito. Então vamos tirar um de água. Mas eu queria que ficasse com o negócio ainda pro jogo. Facilita pra mim. Beleza, você... Desliga. Ih, vai cair, não vai cair, caiu um pouquinho. Tá, já não tá tão superdimensionado, eu tô com 11 mil de dinheiro sobrando agora. Vamos cuidar da população que tá simplesmente indo embora da minha cidade. E provavelmente isso é decorrente do trânsito. É, querendo ou não, nesse jogo o mais importante é o trânsito. Porque se o trânsito não funciona, começa as coisas não irem funcionando em cascata. Nesse caso é o sistema de coleta dos mortos. O serviço funerário não tá funcionando por causa do trânsito. E olha, nas grandes centros as pédios começam a ser abandonadas. Porque tem muita gente morta e não é recolhida e, tipo, ninguém gosta de morar onde tem cadáver, né? Então tá. Pelo que eu tava vendo na cidade, temos essa entrada. Essa daqui que tá sobrecarregada, tipo, visivelmente, fácil. E essa daqui que também tá sobrecarregada. E aqui não, é, aqui não. Na verdade aqui fica um bairro bem legalzinho. Mesmo não sendo simétrico, eu gosto quando a linha de trem passa perto das estradas. Mas tá. Tem um detalhe que é importante e vale a pena ser comentado e está aqui, ó. Essa rua dá ferrando toda essa entrada, esse esquema. Por quê? Deixa eu até soltar aqui, ó. Os carros eles param porque só cabe um carro de cada vez aqui. Então vem um carro... Ou melhor, cabe dois, pelo visto, né? Então vem um carro, para e para tudo. E vem um carro e todo mundo para. E isso gerou todo esse congestionamento aqui. Como melhorar isso? Eu vou tirar essa ruazinha daqui. Tirando essa rua aqui, ó. Eu vou tirar essa rua daqui e trazê-la para cá. Eu acho que vai melhorar o esquema. Vamos ver se eu estou certo. Fazer isso... Ah, tá. Tem um negócio que não deixa. Vamos trazer ele para cá. E vamos fechar aqui. Vamos ver agora como esses carros vão se comportar aqui nesse cruzamento. Olha, olha como o fluxo vai bem melhor. Só porque tem isso. Espera aí que isso daqui está me incomodando também. Uma rua de um jeito e a outra não. Deixa eu só arrumar. Me dê um desconto. Eu não vou poder mexer muito com o meu toque. Então o que eu puder... Vai. Aí, ó. Não vai ser a solução dos meus problemas, mas com certeza já melhora muito o fluxo de carros por aqui. Depois a gente volta para ver se resolveu o problema isso ou se eu só dei uma aliviada. Essa fila está diminuindo com certeza. Fácil de perceber. Com o tempo também, agora as pessoas em vez de usar essa pista vão utilizar essa daqui. Você pode ver que o fluxo de carros aqui é grande. Uma das questões aqui também é que muita gente vai vir daqui para virar aqui e virar para cá. Quer ver? Vamos dar uma analisada nisso um pouquinho melhor. Aqui, aqui. Aqui. Todo mundo está virando para cá. Não, tem muita gente seguindo reto também. Todo mundo que entra aqui. Tem muita gente que vem para cá também. Tá, eu estava pensando em colocar uma pista reta aqui para facilitar, mas acho que não. Já acabou o trânsito dessa pista e essa daqui está andando lentamente, mas está andando. Nossa, essa daqui formou uma fila, assim, de respeito, hein? Mas tá, vamos cuidar de outras áreas. Depois a gente volta aqui para ver se está funcionando mesmo. Tá, aqui é o mesmo problema, ó. Pistinha curta que vai gerar trânsito desnecessário. Vamos tirar isso daqui de lugar. Não, 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 não é isso daqui que eu queria, não. Ai, Deus, eu não posso tirar isso do lugar. Ai, o que eu vou fazer agora? Tá, eu vou... Estou com algum dinheiro. Ó, o estado de processamento do lixo está muito alto. Significa o quê? Que eu posso queimar muito lixo. Posso... Eu posso botar esses negócios para esvaziar. Então, esvazia isso daqui. Esvazia isso daqui e isso daqui, porque eles estão num ponto crítico, né? Tipo, eu quero arrumar isso daqui e os três não vão deixar eu mexer muito nessas ruas. Tem duas avenidas chegando aqui, então isso aqui vai ser importante. Tá, isso fui eu ou já estava assim? Ah, provavelmente os peres estão sendo destruídos e está faltando energia entre eles, né? Mas olha só, o... Está começando a estabilizar ali a questão de quantas pessoas estão indo embora e quantas pessoas estão... As pessoas estão parando de ir embora na minha cidade. Minha, da aliança nerd. Nossa, tem muito morto. Deixa eu ver se eu consigo achar os cemitérios daqui. Tá, eu estou dando bobeira, né? Isso daqui vai me ajudar pra caramba. Serviços funerários. Tá, eu tenho muito negócio crematório. Eles têm capacidade de cremar os mortos da cidade. E é uma cidade de 22 mil habitantes. Então era pra dar... Essa quantidade era pra dar conta de tudo que está aqui. Porque minha cidade tem mais ou menos isso e tem três crematórios. Mas esse daqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove serviços funerários que vão dar conta. Deveriam. A escola ali ficou meio desabitada agora. Deixa eu ver como é que está... É, ó. Tudo aqui deveria ser alta densidade. É, como a minha ideia não é expandir a cidade... Eu vou tirar isso daqui momentaneamente. Ou melhor, não. Eu vou deixar até a cidade começar a voltar a crescer. E arrumar os problemas que daí eu acho que eu considero um sucesso, né. Mas tá, como o problema é... Hum, tá. É, tem esse problema aqui também. Olha só um erro simples aqui, ó. Os carros têm essas pistas aqui de acesso e eles podem entrar por aqui, ó. Mas todos os carros que vierem por aqui ou por aqui... Não conseguem entrar aqui, ó. Porque eles vão ter que ir reto aqui, reto, reto, reto. E isso daqui não faz um balão. Então, tipo, eles não têm como entrar nessa entrada vindo por aqui. Pra resolver isso, vocês podem fazer aquele balão que eu sempre faço e gosto de fazer. Mas eu nem vou tentar fazer aqui porque como essas pistas não estão retas, tipo, vai ser terrível. Eu só vou me frustrar. Então eu vou fazer um balão que funciona assim, ó. É um balão disfarçado de desvio ali, ó. Aí todo mundo que vinha aqui agora pode fazer esse contorno e chegar aqui. Vou fazer um outro do outro lado aqui, ó. Assim. Me deixa jogo... Mas eu não queria desse lado, jogo. Mas vai ser assim. Porque aí... Esse daqui vai fazer um balão aqui, ó. Quem vir daqui pode retornar pra cá. Então aqui vira uma saída da cidade também. E quem tá vindo aqui e quiser... Não, mas aqui é só uma saída da cidade mesmo, né? Nossa, é tipo... A saída. Talvez isso seja bom, mas eu não tenho certeza. E como eu não quero me arriscar agora, eu vou mudar pra uma pista de duas faixas. Porque eu quero que as pessoas entrem por ali pra poder desafogar essa entrada aqui, ó. Essa daqui. Eu quero desafogar aqui porque aqui é uma entrada que aguenta mais pessoas. Aguenta mais carros entrando. Já entra numa pista bem grande, com várias divisórias. Não tem cruzamentos tão próximos. E elas vão conseguir se distribuir de um modo muito mais fácil. Então, aqui pra cá. Já fiz o balãozinho aqui. Faz um outro aqui. Beleza. E agora elas podem... Isso aqui vira um balão, ó. E aí as pessoas podem entrar por aqui ou sair da cidade por aqui. Pegando qualquer lado dessa rodovia. Ou autoestrada, como eu preferir. Eu acho... Que uma entrada aqui pode ser legal também. Ou não. Deixa eu ver como as pessoas podem entrar nesse bairro. Tá. As pessoas que entram nesse bairro estão com um grande problema. Porque elas entram por túneis. Ela pode entrar por aqui. Não. Ela pode sair por aqui. E pra entrar nele... Tem um túnel aqui. Vamos descobrir o que acontece. Vem aqui. Aqui. Page down. Ah, tá. Rola um túnel aqui. Um outro túnel aqui. E a entrada é aqui. Tá, então... Se a pessoa quer vir daqui pra cá... Ela precisa necessariamente entrar aqui... Passar por aqui pra cá. Tá bom. Isso é um problema. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Eu vou colocar uma entrada nesse bairro aqui. Direto na autoestrada. Com essa rua mesmo. Não tem problema nesse caso. As pessoas vão reduzir bastante pra entrar aqui. Mas só que... Não é um problema sério. Deixa eu deixar o tempo rolando, né? Porque senão as coisas não se arrumam. Vamos fazer o... Mini balão aqui. Pra elas poderem entrar aqui de forma melhor. Eu quero... É muito bom isso que aconteceu aqui, ó. Pistas bem longas. Na verdade, isso daqui não é bom não. Aqui tem que ser pista dupla também. Pista dupla. Pra aqui. Tá, eu vou aproveitar esse cruzamento aqui e esse espaçamento que tá bom. E vou juntar aqui pra dar mais acesso a esse bairro. É, isso... Exatamente isso que eu vou fazer. Vim aqui. Coisa aqui mesmo. Aqui. Beleza. E agora as pessoas que podem entrar por esse bairro podem vir pela autoestrada se ela estiver muito longe. Ou entrar por aqui. Em vez de entrar por aqui e dar muita volta. Isso daqui tá... Isso daqui tá... Ah, tá. As pessoas daqui dão a curva pra cá. Depois eu vejo isso. Aqui as pessoas têm acesso por aqui. Então tá bom. Aqui as pessoas têm acesso por aqui. E vem nesse túnel e as pessoas daqui só têm acesso pelo túnel. Eu vou mudar isso com uma pista aqui assim. E é uma escola, então não posso. Criar... É, aqui é perfeito, que é bem no meio do bairro. Vai ser... Vai dar bom. Deixa um bom espaço aqui e aqui pra evitar trânsito. Hum... Beleza. Isso daqui tem bastante acesso. Dá pra entrar por aqui. E mais túneis. Túnel aqui. Uma saída... Tá, eu tô confuso. Tá, pera. Vamos devagar. Vamos ver o que acontece. Deixa eu rolar. Aqui. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. O problema daqui vai ser que vai ter muito sinal, né? Hum... Poderia fazer aqui daqui um grande balão. Talvez ajudaria. Vamos esperar que com o tempo as pessoas parem de utilizar essa entrada. Que não está lá muito ideal. Bom, o dinheiro tá bom. Beleza. As pessoas estão parando de ir embora da minha cidade. Não sei se porque foram tudo que dava, mas tudo bem. Ou melhor. Aqui tem sinais. Lembrando que eu não tô utilizando mods. Mas eu posso vir aqui e eu posso tirar eles. E é o que eu vou fazer. Porque é uma rua de alta densidade. É ligada com ruas de baixa densidade. Então, o fluxo de gente entrando ou saindo dessa parte da rua vai ser muito pequeno comparado ao pessoal que entrar aqui. Só vou deixar o sinal aqui porque é essencial. Mais ou menos, na verdade. Acho que se eu tirasse o sinal aqui também ia funcionar bem. Tá. Aqui também seria aquele lugar que eu deveria construir umas passarelas. Pra evitar que as pessoas andando atrapalhem o trânsito. Isso, querendo ou não, faz muita diferença. Porque uma pessoa andando aqui vai parar, tipo, três filas de carro se as rodovias estiverem todas cheias, né? Lógico. E aqui vem pra cá, e vem pra cá, e continua indo. Tá. E as pessoas continuam querendo entrar aqui porque é uma entrada principal aqui, né? Como distribuir isso de um jeito bom? Ah, que complicado. Beleza. Se vocês não estão acostumados, isso daqui é um problema de baixo valor do terreno. Eles estão reclamando que onde eles estavam morando ali era bom e agora é ruim. Deixa eu ver se os mortos estão sendo resolvidos. Não muito bem, né? Voltou a ter uma queda ali na... Na quantidade de pessoas. Ah, tinha um prédio aumentando ali, ó. Tem alguém que tá feliz. Mas a galera, em geral, tá reclamando do preço do terreno. Tudo bem. Vamos por partes. E eu acho que o que eu tenho que fazer é resolver este problema. Não sei muito bem como. Tá. Vamos fazer o seguinte. Se eu deletar essa rua... Olha só, essa avenida aqui não precisava estar aqui. Porque ela não tá ligando... Lugar nenhum aqui, né? Ela tá levando pra lá. Então eu já vou começar fazendo isso aqui. Beleza. Aqui tá chegando uma rua. Essas duas são muito importantes e essa que vem daqui. O que eu vou fazer vai ser isso daqui, ó. Eu vou tirar esses cruzamentos daqui. Vou tirar isso daqui, que não é uma rua importante. Eu quero que eles deem prioridade pra avenida mesmo. E eu posso fazer um balão aqui, ó. E é exatamente o que eu vou fazer. Mas aqui eles não vão gostar. Porque eu vou unir duas pistas de um jeito... Ruim, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar um balão pra cá. Não, vai ser o seguinte. Eu vou apagar aqui. E esse bairro aqui vai ser... Na verdade, eu vou sumir com esse bairro aqui no meio. Eu não gostei dele aqui. O mais importante é cuidar das rodovias do que desse bairro aqui. Então... Tchau. Beleza. E agora eu vou cruzar... Eu vou tirar essa pista daqui e essa daqui. Porque eu vou fazer de um balão aqui, ó. Ou eu podia deixar aqui mesmo, né? Olha só. Pega isso daqui assim. Uma pista de mão única aqui... Pra cá. Beleza. E isso agora funciona como um balão. Daqui pra cá. Tudo bem aqui? É, tudo bem aqui. Mas não é desse. A gente precisa... Desse daqui. Eu poderia puxar algumas pistas pro meio agora? Poderia, mas não vai rolar. A questão é, ó. As pessoas que entram aqui só vêm. Então elas não estão aproveitando todo o espaço dessa pista, né? Porque elas nunca vão acessar essa segunda pista. Porque ninguém vai entrar daqui e vir pra cá. Então aqui, ó. Tem que ser tudo com essa pista aqui. Eu só abro mais espaço pros caminhões e os carros escolherem em qual pista vai entrar. Por mais que todo mundo quer vir pra cá. Pra direita, né? Todo mundo quer entrar pra dentro da cidade. Todos vêm pra cá. Aqui eu quero que eles continuem o balão. Aqui vai inverter. Aqui, ó. É uma pista curta. E isso daqui não é essencial. Principalmente em mão única. O que eu vou fazer é deletar. Isso daqui a gente não precisa na cidade. Só vai dar dor de cabeça. Aqui, aqui. Vira. Vira, 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 vira. Opa. Tudo ao contrário. Beleza. Eu fiz um balão, mais ou menos. E aqui também é uma saída. E então só de um lado. Porque eles sempre vão vir pra cá. Eles nunca vão dar o contorno. A menos que eles saíssem aqui. Mas eu prefiro que aquilo dali... Ou certos daqui. Eu acho que vai funcionar melhor assim. Vamos ver agora como eles vão se distribuir. Todo mundo dando meia volta. Beleza, ó. Fluxo interessante. Pra quem quer sair da cidade, ó. Tá mantendo a direita. Quem quer virar pra cá já tá virando pro lado certo. E se distribuíram bem pela rua. A questão vai ser aqui, ó. Galera, aqui vai ser como lá. Mas agora eles podem sair aqui, ó. Sem sinal. Todo mundo querendo vir pra cá. Opa, pera aí. Aqui tá tendo sinal por algum motivo. E isso daqui tá errado. É, ele deixou o sinal aqui, ó. Entendam que agora isso daqui não precisa de sinal. Por quê? Essa rua também vai ter que ser uma ir de volta, hein. Mas tá. Melhor, vamos por partes que não vou acabar esquecendo dessa rua. Ir de volta aqui. Por quê? Agora que eu tô distribuindo o tráfego pelo sinal. É muito melhor pra mim essa rua ir e voltar. Pra dar mais mobilidade na cidade do que ela realmente só vir pra cá. Mesma coisa aqui. Tá. Falando sinais, beleza. Vem aqui no sinal, junções, sinais. Beleza, olha. Ou as pessoas seguem reto, ou as pessoas viram, ou as pessoas entram. Não tem como as pessoas se cruzarem. A menos que a pessoa que esteja entrando aqui, entre na frente desse carro. Mas tipo, esse daqui só vai reduzir, não vai parar. Pra deixar a pessoa entrar. Então, eu posso tirar todos os sinais que tem aqui. Que não vai dar problema nenhum. Vou tirar e mostrar pra vocês. Clica no sinal. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Aqui, na verdade, talvez precisasse. Eu não vou deixar porque essa rua aqui vai ser praticamente... Não vai ter movimento. Então, tira. Aqui, com certeza, não precisa. E aqui também não. E olha como o tráfego vai fluir agora. Vamos dar uma olhada no tempo rápido. Beleza. O pessoal se movimentando aqui. Os carros se alinhando. A maioria do pessoal quer vir pra cá. Com certeza, tipo... O movimento pra cá é muito grande. Mas beleza. Mas eu consegui aliviar um pouco pra cá, ó. Muito pra cá, na verdade. Tirando os sinais que seguraram ele um pouco, ó. Pra cá tá bem melhor. Pra cá tá complicado, mas... Tá melhorando. Tá melhorando. Nossa, tá melhorando muito. O próximo passo talvez fosse aqui, ó. Não tá uma distribuição muito boa. Eu vou optar... Não, eu vou optar por assistir mais um pouco no que tá acontecendo. Opa! Olha só quem tá tendo... Pessoas vindo pra cidade. E prejuízo também. Mas tudo bem. Vamos por partes. Temos que lembrar agora também que o transporte público deve estar totalmente zoado. Mas... Olha. Funcionando melhor. A saída da cidade aqui, ó. Tá fluindo perfeitamente. O que tá me incomodando é isso aqui. Beleza. Eu sei resolver isso daqui, ó. O problema aqui também, ó. É avenida pequena. Avenida pequena aqui, aqui. E essa avenida aqui não precisa. Com certeza. O que eu vou fazer? Deletar isso daqui. E isso daqui. E isso aqui vai passar a ser uma rua pequena. Só por questão de... Não precisa ela estar aqui. Vamos lá. Rua pequena aqui, aqui, aqui. E vamos ver isso daqui fluindo bem melhor agora. Porque eles vão se acumular aqui, mas depois vão se distribuir pra lá de uma forma bem melhor. É, se eles não ficassem parados tentando virar pra cara, mas tudo bem. Muitos pedestres, mas eu não vou construir aquelas plataformas agora. Ajudaria com certeza. Só que gasta muito tempo. Pra quem acompanha eu construindo na série da Season 2. Tipo, demora um tempinho e eu acho que é um tempo que eu não pretendo gastar aqui, ó. Mas vocês podem ver que agora tá rolando num jeito bem melhor, ó. O pessoal se acumulando mais pra cá. Mas eu ainda acho que... Não, acho que tá melhor assim mesmo. Ou melhor. É, tá muito melhor, mas eu acho que essa pista aqui tá muito curta. Eu queria que eles entrassem mais e se distribuíssem melhor. Mas eu vou ficar com isso, que tá fluindo muito melhor do que antes. Aí, ó. O pessoal pegando essa rodovia, utilizando alguma das ruas, ó. Principalmente essa daqui, ó. O pessoal se distribui bem entre elas. Mas eu ainda acho que eles estão dando muita prioridade pra entrar por aqui do que pelo outro lado. E eu não sei porquê. Olha, os mortos foram resolvidos, pessoal. Era problema de trânsito, com certeza. E agora, aparentemente, não tem mais morto, apesar de eu tá com saldo negativo. Aqui o pessoal utilizando, ó. O contorno. Na verdade, as pessoas estão entrando na cidade, talvez. Sejam pessoas novas na cidade, nos prédios que cresceram. O ideal é isso? Não, por causa disso daqui, ó. Eles ficam barrando um pouco da autoestrada. O ideal é fazer por fora, que nem eu costumo fazer na Cision 2, né. Aquele que sai aqui, passa por cima e desce. Não vou fazer, porque muito empenho. E eles se distribuem, ó. Mas aqui não era pra tá rolando isso. A galera inteira quer entrar aqui. E se alinhou aqui, tipo, demais. E não tá fluindo. Na verdade, aqui, olha só. Eu acho que tem muita gente entrando na cidade mesmo, nessa área, ó. Os prédios estão sendo reconstruídos. Só que aqui, ó. Tá meio complicado. Aqui a mesma coisa. Avenida com... Com várias junções. Com várias junções. Pode tirar essas duas. Talvez a do meio saia também. Pra melhorar essa função. Porque todos esses lugares geram sinais e não deixa que vários carros entrem. Eu vou tirar esse daqui pra deixar esse daqui mais comprido também, caso precise. E esse daqui, pela mesma razão. Aqui é legal. Tá aqui. Aqui tá bem conturbado, mas... Opa! Incêndios não é uma boa. Deixa eu ver se a cobertura de incêndio aqui tá bom. Bom, na teoria tá. Eu não sei onde é que tá o... O prédio. Podia tá... Ah, tem um lá. Um aqui. Mas será que com o trânsito atual ele chega ali a tempo? Ó que legal. Adoro quando eles realmente se distribuem pelas faixas. Mas tá, tá funcionando. Tinha no meu bombeiro que eu não sei onde é que tá. Cadê o bombeiro? Não tô me preocupando com o dinheiro, isso é um problema. Vamos ver o que eu posso poupar de dinheiro aqui, porque senão eu vou acabar falindo. Vamos aqui. Transporte coletivo. E nós temos muita coisa funcionando. E... É bem simples. Eu só vou simplesmente desativar o transporte coletivo. Ou melhor, deixa eu ver quanto eu tô gastando. Qual que é o meu principal gasto aqui? Energia. Mas como é que tá minha energia? Tá, minha energia está muito alta. Eu não preciso de tudo isso. Vem aqui. Energia. Vamos baixar por uns 70. Vamos ver o que acontece ali. Posso baixar mais. Beleza. Baixei em 50% e deu problema. Sobe. Sobe a energia. Beleza. Aqui, ó. 74. Baixei um pouquinho. Não foi o suficiente, mas eu não vou falir por isso. Água. Água aqui. Eu vou tirar um pouquinho do orçamento pra poupar algum dinheiro. Nossa, eu tô gastando 13 mil em lixo. Não pode ser. Isso tá muito errado. Não, mas... Não, melhor. O valor tá certo. O problema é... Eu acho que a gente não precisa de tudo isso. Poluição não. Aqui. Lixo. É. O que eu posso fazer é ir desativando todos os aterros. E é isso que eu vou fazer. Tchau. 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 A galera fica feliz quando eu tiro os aterros. Tipo... Pra um lado é bom, pra o outro é tudo ruim, né? Eu tô condenando um lixo que vai ficar ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. Bem melhor essa entrada aqui, ó. Nenhum trânsito pra cá. Tá se acumulando um pouquinho aqui na hora de... De virar. E aí tô com uma fila gigantesca. Indo em direção ao meu balão lá na frente. O porquê eu não tenho certeza, mas a gente vai descobrir. Pode ser os ônibus, na verdade. Olha só. Esses dois ônibus parou tudo isso daqui de carro. De caminhão. Será que se eu desligar direto o negócio do ônibus, ele já para tudo? Não sei como é que funciona. Talvez sim. Vamos ver. É, os ônibus estão voltando. Então, provavelmente... Desligar o negócio de ônibus. Desliga todo o transporte de ônibus. Então, vai melhorar. Beleza. Tá fluindo bem melhor, eu acho. Os ônibus estão... Parar de funcionar. Vão parar de parar os caminhões. E vão passar. Por isso que não é bom colocar ponto de ônibus em vias principais. Você coloca nas secundárias pra eles não travarem o trânsito. Vamos ver aqui o que eu posso melhorar. Eu vou tirar essa estrada aqui, que ela tem pouco movimento e tá dando um sinal a mais. Melhor que fique só aquela dali. E é isso? Vamos ver. É que aqui é realmente bem movimentado, né? Mas já não é questão. Nossa, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. E essa rua aqui, ó... Não é tão movimentada. Então, eu vou tirar ela só pra melhorar a situação. Beleza? É melhor que fique só com quatro aqui. Na verdade, aqui, ó, pessoal... Uma coisa que vai melhorar muito a situação é isso daqui, ó. E isso daqui pode estar piorando a minha situação. Então, eu tô... Tá. Se eu fizer isso daqui, ó... Gira pra cá. Isso vem pra cá. Isso vem pra cá. Isso desce. E isso daqui não existe mais. Eu acabei de criar um balão disfarçado aqui, ó. Eles dão a volta. Se eu virar isso daqui, eles dão a volta. Isso. Eles dão a volta. E isso daqui agora vai ser de dois lados. Aqui também e aqui também. Por quê? Agora, em vez de eles ficarem se dividindo e passando um na frente do outro, eles vão entrar e começar a se dividir nessas saídas. Aqui dois lados. Aqui dois lados. Vejam se melhora. Eu adoro quando eles travam pra se organizar. Mas vamos lá. Olha só. Olha como flui. Sensacional. É. Acho que seria o certo tirar esses do meio pra eles não ficarem parando e travando, né? Mas olha só. Nossa. Que satisfação ver isso. Deixa eu ver se aqui pra cima tá melhorando a situação. Eu vi que teve um carro que sumiu ali, né? Mas tudo bem. Tá melhorando, na minha opinião. Voltei a ser positivo. Voltei a ter um bônus de pessoas. Então, tá funcionando. Tá indo. No caminho certo. Ok? Problema solucionado aqui, ó. Já não tá tão feio quanto antes. Eu considero sucesso. Bom, tá bom que fechou um monte de indústria, né? Não tenho mais o movimento que eu precisava aqui antes. Deixa eu continuar fechando isso aqui, ó. Tudo que é aterro eu vou fechar. Vou deixar só os incineradores. E vou aí, com o tempo, esvaziando os aterros pra poder mudar esse lugar. Eu nem precisava desses painelos solares, eu acho. Bom, se tiver tudo com energia, tá bom. Tá com energia? Bom, uma ou outra coisa perdida no meio do nada, porque eu aparii as ruas delas, tudo bem. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. E aqui, como é que tá rolando? Muito bem. Excelente. Não tem tráfego nenhum aqui agora. E era a entrada principal da cidade. Aqui, ó. Liso. Tranquilão. Mais ou menos aqui, mas tudo bem. Tipo, é... Um pouquinho de tráfego. Aqui, ó. Sucesso aqui. Foi tirar os ônibus que melhorou. Aqui tá ok. E aqui tá ok. Vamos dar uma olhada pra cá, ver se deu uma melhorada. Nossa. Aí, ó. Melhorou de forma sensacional. Fluindo. Os carros param um pouco. Aqui tá um pouquinho pesado, mas é que ele tava esperando o sinal, eu acho, pra entrar. Era exatamente isso. Aqui tá funcionando. Os mortos foram resolvidos. E olha que automaticamente as construções estão sendo substituídas. Aqui tinha bastante. Aqui também. Já não tem mais tantas. Eles pararam de reclamar de valor baixo de terreno. Isso daqui, ele... Incendiado. Tudo bem. Aqui o negócio de bombeiro não tá funcionando direito. O que eu vou fazer é pegar um pequeno. Eu tenho dinheiro pra bancar isso? Tenho. E coloco um pequeno no bairro. Que aí eles vão se movimentar de forma melhor. Exatamente onde tinha o negócio incendiado. E aí eles conseguem evitar que esses prédios se destruam por incêndio. Beleza. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui está ok. Cidade ganhando dinheiro. Cidade aumentando a população. E sinceramente... Vou concluir esse vídeo por aqui. Eu acho que isso encerra um sucesso épico. Os grandes problemas de trânsito foram resolvidos. Lógico. Por exemplo, aqui dava pra melhorar. Alguns lugares ainda davam pra melhorar. Mas eu acho que eu consegui reverter o rumo de destruição. A cidade agora tende a começar a lucrar com o tempo e recuperar as população. Bom, espero que tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a construir as cidades. E a dado dicas boas. Qualquer comentário ou dica, deixe aí nos comentários. Com certeza eu vou ler. E muito obrigado pela audiência e até a próxima.